Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Desfazando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Desfazendo as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Só quero ouvir você Só quero ouvir você Que ainda você pensa muito em mim Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Pra mim Eu preciso do seu beijo Eu preciso do seu beijo